Foi um jogo sólido, na nossa parte, acho que foi bom voltarmos às vitórias, foi uma exibição bem concebida, embora num momento ou noutro com algumas más decisões, nomeadamente nas saídas para o ataque, acho que vencemos de forma meritória e foi bom, não sofremos golos, voltarmos a marcar mais golos, enfim, acho que estamos de parabéns, os jogadores estão de parabéns e foi um jogo importante para nós. Com o hábito de trabalhar num ambiente de exigência, com os jogadores a serem, a quererem superar-se, a quererem ser melhores a cada dia, naturalmente insistindo no nosso processo de treino, nas nossas ideias, mais do que pôr demasiado foco nos resultados, em tentarmos fazer as coisas e sermos melhores e sermos mais competentes e fazê-los perceber o que não é muito difícil, porque são jogadores profissionais, são jogadores, alguns deles já com bastante experiência no futebol profissional, que nós somos crutinados dia a dia, jogo a jogar, jogo, somos avaliados constantemente e temos a urgência de mostrar às pessoas que somos capazes, que somos consistentes e vestimos, envergamos uma camisola que merece todo o nosso respeito. Só queria agradecer ao público que veio aqui ajudar-nos e gostaria que continuássemos esta caminhada juntos. Muito obrigado.